Olá, eu sou o vereador Pardal, eleito pelo Partido Trabalhista Cristão, estou no meu terceiro mandato na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Nas últimas eleições o vereador Pardal teve 4.387 votos, foi comerciante e servidor público. Atualmente é o segundo secretário da mesa diretora e presidente da Comissão de Legislação e Justiça. Líder do PTC na Câmara, Pardal também integra as Comissões dos Direitos da Mulher e Defesa e Proteção dos Animais.